Eu quero ver a casa do meu filho Tá bem lindo Música 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 Bom dia! O que você está fazendo? Eu estou fazendo panqueca, só que o Lucas está se metendo Ele não sabe fazer nada Ele fica se metendo Ele acha que a panqueca é igual a umelete Tem que ficar sabudindo assim Panqueca é assim Não é crepe, é panqueca Aí, ó, ó, ó Estragou alguma coisa? Parece uma pizza Tá na hora de virar a panqueca Quer virar, amor? Não Meu Deus, vai estragar minha panqueca Meu Deus, que medo Vai, Lucas, vai Ai, Jesus, meu Deus Vou te ensinar como é que é crime Olha, ó Isso aqui, meu Deus Música 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 Oi, Lô, fala Música 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 Porque ele falou que a gente não filmava direito, ele falava que... Não, não, não falei isso. Não falou, não falou nada disso. Falou que não assiste nossos vlogs. É, e ele começou a criticar, só que ele não assistia. Então a gente mostrou pra ele e ele achou que vocês tem que filmar tudo de uma vez. Que nem o Lucas Neto. Eu não falei isso. Fazer que você ia descer do outro lado. Tirou meu pé. Ah, tá bom. Não, mas... Com a água. Diga oi para o vlog. Talvez. Isso foi um pouco longo. Lembra o meu lindo rosto. O que a gente tá indo? Vamos dar, a gente tá solto. A gente tá... De graça. Pra quem não lembra, a Dre, bota um footage dela no Lola. Você vai colocar? No Lola. Hehehehe. 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 Paramos de jantares. O que eu posso filmar? Vai, vai. Não, não tem o fim, você tem como tá filmando Já tá filmando Como para, como para, como para Aqui, mas a gente tá filmando Eu não quero, eu não quero Caralho Tá bom, tá bom, tá bom Tchau Tchau